ao que tudo indica a oi br3 não vai demorar muito para ficar abaixo de um real porque a constante queda começou lá em c1.75 ou mais porém caso a oi não fique abaixo de um real e ache um suporte aqui o preço alvo que eu consigo visualizar aqui o máximo é por volta dos dois reais claro que antes a oi vai ter que ultrapassar essa resistência na faixa de 1.75 porém é uma zona de consolidação que está entre os dois reais de 1.50 a dois reais mas o preço alvo inicial que também é pouco provável porque o que eu mais vejo na lista aí é falando a oi vai fechar tanta 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 e ninguém nunca acerta nada mas um preço alvo que eu esperaria era lá para os dois reais vamos aguardar aí essa semana para ver se a oi vai ter um um fôlego para subir ou se ao que tudo indica ela vai ficar abaixo dos dois reais ou de um real até o próximo vídeo valeu e aí e aí e aí